Srimad Bhagavad Gita, Canto do Senhor Capítulo XIV O discernimento sobre os três gunas 1 – Disse o bendito Senhor, falarei a-te de novo sobre o conhecimento supremo, conhecendo o qual, os sábios lograram a perfeição depois da morte. 2 – Os sábios dedicados a este conhecimento. Quando chegam ao meu ser, não renascem no momento da criação, nem sofrem no momento da dissolução. 3 – A grande Prakriti é minha matriz, nela eu coloco o germe indela, ó Bharata, nascem todos os seres. 4 – Ó Kunteya, a Prakriti é a verdadeira matriz de todas as coisas que nascem de distintas matrizes e eu sou o germinador paterno. 5 – Sattva, Rajas e Tamas, estes três gunas, aspectos ou qualidades, nascidos da Prakriti, orto de poderosos braços, atam fortemente o ser encarnado ao corpo. 6 – Deles, Sattva que é puro, luminoso, ajuda ao conhecimento, e bom, ata o ser encarnado, ó impecável, mediante o apego à felicidade e ao conhecimento. 7 – Ó Kunteya, saiba que Rajas é de natureza passional e é a fonte do desejo e do apego. Este guna ata fortemente o ser encarnado à ação. 8 – Ó Bharata, saiba que Tamas nasce da ignorância e alucina a todos os seres. Ele ata o ser encarnado mediante a negligência, preguiça e sono. 9 – Ó Bharata, Sattva o ata a felicidade, Rajas a ação, enquanto que Tamas, cobrindo ao conhecimento, o ata pela falta de compreensão. 10 – Ó Bharata, Sattva predomina, às vezes, sobre Rajas e Tamas. Outras vezes Rajas predomina sobre Tamas e Sattva, e também Tamas se destaca quando domina Sattva e Rajas. 11 – Quando o conhecimento brilha através dos sentidos, deve-se considerar que Sattva predomina. 12 – Quando prevalece a cobiça, a atividade, o conceito de novos empreendimentos, a intranquilidade e o desejo então, ó Bharata, Rajas predomina. 13 – E quando Tamas predomina, ó Kunteya, prevalece a escuridão mental, a inércia, a negligência e a alucinação. 14 – Se o ser reencarnado morre quando Sattva predomina, então vai às esferas dos devotos que há o mais elevado, Deus em seu aspecto cósmico. 15 – Se no momento de morrer predomina o Rajas, ele nasce entre as pessoas adictas à ação e se Tamas predomina, nasce entre os seres que não raciocinam. 16 – Se diz que o fruto da boa ação é Sattvico e puro, o de Rajas é sofrimento e o de Tamas é ignorância. 17 – De Sattva nasce a sabedoria, de Rajas a cobiça e de Tamas a incompreensão, a ilusão e a ignorância. 18 – Os seres de temperamento Sattvico se elevam, às esferas superiores, se liberam progressivamente, os Rajasicos ficam no meio, renascem em corpo humano, e os Tamasicos vão abaixo, nascem como seres inferiores. 19 – Quando o sábio vê, conhece, que só os Gunas atuam e conhece aquele que está além dos Gunas, então chega ao meu ser. 20 – Transcendendo aos Três Gunas que causam este corpo, o ser reencarnado se libera do nascimento, da morte, da velhice e do sofrimento e torna-se imortal. 21 – Disse Arjuna, ó Senhor, quais são os sinais pelos quais é conhecido aquele que transcendeu aos Gunas? Qual é sua conduta e como transcende aos Três Gunas? 22 – Diz-se o Bendito Senhor, ó Pandava, aquele que não se opõe ao surgimento de conhecimento, da atividade ou da alucinação e tampouco os deseja quando não surgem. 23 – Aquele que permanece indiferente e não é perturbado pelos Gunas, que realizou que só os Gunas funcionam e permanece firme, sem vacilar. 24 – Aquele que se sente igual no prazer e na dor, que mora em seu próprio ser, que dá valor igual a um pedaço de argila, a uma pedrinha ou a uma pepita de ouro, que se mantém equânime diante do agradável e do desagradável, diante da censura ou do elogio, na honra ou na desonra, diante do amigo ou do inimigo e que renunciou a todo novo empreendimento, transcendeu aos Gunas. 26 – Aquele que serve apenas a mim, com o firme Yoga da devoção, transcende aos Gunas e é digno do estado de Bramã. 27 – Porque eu sou a personificação de Bramã, do imortal, do imutável, da religião eterna e da bem-aventurança absoluta.